A infraestrutura de rodovias e ferrovias brasileiras é fundamental para a economia. Garante o escoamento da produção e a distribuição de bens. Por meio delas, produtos e mercadorias também são comercializados com o exterior. E para além do setor econômico, o público em geral precisa de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias funcionando de forma adequada. Mas nem sempre isso ocorre e quando o serviço está a cargo da iniciativa privada, geralmente a pendência tem de ser resolvida pela justiça. Isso pode ocorrer, por exemplo, numa rodovia que foi transferida para a exploração de um grupo econômico que não conseguiu cumprir as cláusulas do contrato, como a duplicação da pista. Mas agora, controvérsias como esta poderão ser resolvidas de forma amigável e rápida. Isso vai depender de um acordo entre o governo e a empresa que explora o serviço. Para chegar a um entendimento, governo e concessionária vão se reunir para definir como vai ocorrer a rescisão do contrato e a retomada do serviço pelo governo, que poderá fazer uma nova licitação. Um novo grupo terá de assumir o empreendimento, por exemplo, a modernização e ampliação de um aeroporto. Melhorias feitas pelo grupo anterior podem ser indenizadas, caso o pagamento já não tenha ocorrido durante o contrato original. A regra vale para os 55 projetos que fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Há a previsão de que durante esse processo de negociação da saída do concessionário, os serviços continuem sendo prestados. Ainda que você eventualmente preveja a paralisação de alguns investimentos, até porque ele está indo embora, o concessionário está saindo, o serviço não para e quem se beneficia em última análise é o usuário. Outra novidade é a prorrogação antecipada, como por exemplo para ferrovias. Ela pode acontecer se o governo ou a concessionária manifestar a intenção até dois anos antes do fim do prazo de concessão e entre 50% e 90% do contrato já tiverem sido executados. O governo já trabalha com cinco malhas ferroviárias que podem ter os contratos prorrogados de forma antecipada. Nós estamos permitindo há um só tempo melhorar contratos que foram celebrados há 20 anos atrás, num contexto regulatório que hoje está completamente ultrapassado. Então nós damos um tapa nos contratos de concessão hoje vigente, como é o caso das concessões de ferrovias. E de outro lado, nós permitimos o ingresso de investimentos neste momento, no momento em que nós precisamos gerar renda, precisamos melhorar a infraestrutura do Brasil e precisamos promover empregos.